Olá, eu sou a Tiene e hoje eu vim mostrar pra vocês essa saga aqui, ó, a ordem de leitura dessa saga pra você não se perder aí na leitura, tá? Então se você não sabe por onde começar ou não sabe como prosseguir pegue um papel e uma caneta e fica comigo aqui nesse vídeo Então antes de eu falar aqui na hora dos livros, né, eu vou te pedir um favor eu fiz uma resenha aqui do primeiro que eu já li, né, e estou lendo o segundo e vou lançar a resenha aí assim que eu termino a leitura desse segundo e o primeiro, a resenha do primeiro, vou deixar um card aqui pra você ver não tem spoiler, tá? Então eu quero saber de você aí que assiste o canal, que gosta da saga como você prefere que eu faça as próximas resenhas aproveitar que a gente tá aí no comecinho, né, das resenhas dessa saga então deixa aqui nos comentários, prefiro estilhar-se-me com spoilers ou prefiro estilhar-se-me sem spoilers e aí eu coloco desse jeitinho que eu vou filtrar, saber aí o que a maioria prefere e dar andamento nas resenhas, beleza? Então vamos lá, ó, primeiro a estilhar-se-me, já li e resenhei, conforme falei aí, o segundo é o que eu tô lendo, né, que é o liberta-me o terceiro é o incendeia-me incendeia-me essas capas são maravilhosas, né, eu amo essas capas o terceiro é o restaura-me, o terceiro não, o quarto restaura-me inclusive vieram os marcadores iguais, né, eu comprei no, eu vou falar já onde eu comprei e aí vieram os marcadores também aí o quinto, desafia-me e o sexto aqui, o imagine-me fora os contos, né, que eu ainda não tenho os contos tô doida pra comprar e aí vieram também os marcadores, como eu falei, eu comprei no Submarino eu paguei nesse kit com seis livros R$134,00, porque ele sempre solta uns confundos lá, né mas eu já vi pessoas falando que pagou R$75,00 no kit com seis, né eu fiquei com raiva aí mas tá bom, tudo bem, tá valendo super a pena falei um pouquinho da experiência, né, da leitura da saga aí todas as emoções na resenha do primeiro livro então torre lá pra dar uma olhadinha e é isso, né, anotem aí pra não perder a ordem direitinho às vezes você não quer comprar o kit, né, vai comprar um por um então anotem aí pra não perder espero ter ajudado e espero seu comentário aqui embaixo beleza? te vejo no próximo vídeo